Música Medo, angústia e frustração Esses foram os sentimentos que a marinha e o governo mundial passaram para nós leitores Algo que até então víamos em raríssimos momentos E a questão que fica é O que eles podem fazer para reverter esse cenário E mostrar que eles são grandes o suficiente para conseguir bater de frente com a nova geração E é claro, recuperar o respeito da fandom novamente Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Super Novas, o canal favorito de Shiro Oda Meu nome é Isaac, eu estou aqui com o meu amigo Leonardo E aí galera E galera, devido a esses últimos acontecimentos que aconteceram no mangá Que acabamos de citar Nós percebemos dentro da fandom de One Piece Um movimento de memes e opiniões colocando os almirantes no chão Tirando um pouco da moral que um dia eles tiveram Eles definitivamente perderam o respeito de todo mundo E realmente fica a dúvida se eles vão conseguir levantar esse hype mais uma vez Que nem foi em Marineford Já que naquela época eles foram capazes de criar momentos de pavor e desespero nos protagonistas E é sobre isso que a gente quer falar no vídeo de hoje Então sem mais delongas, vamos lá Quando o touro verde apareceu sobrevoando o país de Wano Foi gerado um grande hype com inúmeras dúvidas junto a toda essa empolgação Ter um inimigo forte como um almirante Mesmo depois da derrubada de um Yonkou É algo muito bom O que se assemelha ao que acontece no fim de Thriller Bark Com os Mugiwaras derrubando Moria e logo em seguida Kuma aparecendo para causar um momento de desespero E como já falamos diversas vezes aqui no canal A gente acredita muito na semelhança entre os arcos de One Piece A gente já fez diversas teorias sobre isso E é bem natural que pensando nessas semelhanças A gente achasse que algo muito parecido ia acontecer Inclusive teve gente teorizando que os Sanji fariam o mesmo sacrifício que os Ouro Só que dessa vez seria, claro, o Sanji que não pôde fazer aquilo na primeira vez E a própria batalha se assemelha muito Até porque Moria enfrentou o Kaido Ele falou sobre o Kaido, falou sobre o Wano Então a chegada do touro verde deu esse hype Deu essa balançada na galera E é óbvio que criaria um hype sobre isso Porém, se seguirmos a linha de evolução que o Ouro tem traçado para os personagens É totalmente compreensível que eles não tivessem trabalho com o Almirante Visto que todos eles estavam juntos E aquela aliança foi capaz de derrotar dois Yonkos E foi o que muitos argumentaram E é muito bonito ver esse contraste do Bando sendo humilhado por um Almirante E agora os mais fortes do Bando sentados Olhando para o Almirante sem preocupação E eu não sei se isso acontece para vocês Mas após perceber isso é muito difícil não ficar arrepiado E isso é muito legal de se pensar no futuro Porque a gente sabe que o Timescape foi basicamente para que a tripulação estivesse pronta para o novo mundo E naquele momento, na derrota deles Eles perderam justamente para o Kuma E também para um Almirante que era o Kizaru E no arco anterior a esse O Bando inteiro teve que enfrentar o Ours Que era um gigante ancestral E o Luffy a Kim Wano Que lembrando, é um arco que tem vários traços parecidos com o Thriller Bark Quando está diante dos Numbers que tem o mesmo tamanho do Ours Fala que hoje em dia só precisa de um golpe E só precisa dele para derrotar um gigante como aquele Então é bem legal pensarmos que isso também funciona para os Almirantes Quando o Touro Verde foi apresentado Ele apareceu colocando moral em dois comandantes do Kaido E que como a gente viu na guerra, eles deram trabalho tanto para o Zoro quanto para o Sanji E são dois personagens que foram introduzidos tendo muita força E se nos basearmos nas forças que existem entre os comandantes e os Yonkou Eles eram personagens bem poderosos Acontece que até hoje não sabemos muito bem o contexto exato da batalha Eles aparentavam não estar 100% recuperados Ou nem próximo disso Assim como estava o Luffy, como estava o Zoro e o restante da tripulação Mas leva para dizer que eles estavam relativamente bem Mas acabaram parecendo totalmente derrotados E o próprio Touro Verde falando que não poderia ser derrotado por dois comandantes como aqueles E de qualquer forma, só servir para o Touro Verde tomar um e reflorestar o ano E os bainhas quase tiveram o mesmo destino dos comandantes do Kaido Eles duraram um certo tempo, mas logo foram pegos pelo Almirante Também vale lembrar que os bainhas duraram um pouco de tempo com o Kaido Mas provavelmente ele só estava testando a força deles E de qualquer forma, os bainhas não foram completamente derrotados Óbvio que alguns de eles tiveram sua energia sugada Mas no momento da luta, enquanto estavam presos pelos galhos Ainda assim conversavam e estavam animados Vendo o que o Momonosuke estava fazendo E já o Momo foi mais trabalhoso visto seus poderes de dragão Que por sua vez o Luffy também teve a mesma dificuldade no começo contra Kaido E mesmo que Momo ainda não tenha muita habilidade com batalha Essa fruta pode proteger o país E entrando em um consenso, sabemos que se Shanks não tivesse usado seu haki do rei Para expulsar Aramaki de Wano Luffy, Zoro e Jimmy teriam que provavelmente descer para ajudar Mas de qualquer forma, uma coisa que fica meio ambígua nessa cena É que a gente tem uma diferença muito gritante Entre a chegada do Kizaru e a chegada do Touro Verde O Kizaru quando foi introduzido em Sabaldi Ele simplesmente acabou com todo mundo com facilidade A única pessoa que ainda o segurou foi Rayleaf E já o Touro Verde, por mais que tenha passado por King e por Queen Teve dificuldade para passar pelos bainhos e por Momonosuke Que não são personagens muito fortes Principalmente falando em Momonosuke Que embora tenha uma fruta muito apelona Ainda assim ele não tem tanta habilidade com a batalha E mesmo assim o Almirante teve o seu primeiro corpo destruído E teve que renascer de uma pequena planta Exatamente véi, mas pra mim fica óbvio Que o Touro Verde não fica abaixo dos grandes marinheiros da marinha Em nível de poder Acontece que ele estava numa situação difícil pra qualquer um E o Shanks intimidando ele foi apenas o toque final Pra que ele fosse expulso do país Nós vimos outros personagens se intimidando Perante a presença de Shanks E obviamente estavam em outro contexto Mas vale a pena citar Sengoku, Kizaru, Akaino e o Barba Negra Porém a reação de Touro Verde foi bem mais engraçada Pelo fato do personagem ser extremamente expressivo E o Oda também quando o assunto é hack Ele pegava bem mais leve no pré-time skip Seria muito legal ter visto o Shanks usando esse hack do Rei Em Marineford do mesmo jeito que ele usou aqui em Wano Mas o ponto é o seguinte O meme da fandom em cima do Touro Verde é totalmente justificável Como nós falamos no começo do vídeo A moral da marinha e do governo mundial está no chão Com essa mudança de hierarquia do mundo E Touro Verde além de não ter conseguido matar Luffy Também falhou na sua principal missão Que é de capturar Niko Robin Visto que Akaino pede pra que ele foque na missão E o Gorosei falando da possibilidade de sua captura Nesse momento não tenham dúvidas A peça mais valiosa pro descobrimento do One Piece É a própria Robin Então independente se o Wano tem a Pluton ou algum poneglyphe Com a Robin eles poderiam ficar mais tranquilos Diferente do que aconteceu Mas duas frases que a gente separou aqui Resumem muito bem a situação do mundo do One Piece nesse momento São elas Um editor verde em que ele diz A marinha não está nem um pouco à disposição para isso Especialmente porque o resto do mundo está uma bagunça agora E a frase desse figurante A influência do Imperador das Chamas pode ser vista até no mundo pirata Seu irmãozinho acaba de quebrar o antigo sistema Agora mesmo os tempos estão sendo forçados a mudar Essa frase Os tempos estão sendo forçados a mudar É muito forte em One Piece E isso representa pra gente A realização do desejo de Joy Boy se aproximando Ou do grande fim da história E os Gorosei sabem muito bem disso E pra eles é claro que é melhor que o povo esteja sobre controle da mentira Assim como o próprio Touro Verde disse Porque pra eles o preconceito e a opressão É arma que eles usam pra manter a sociedade presa e sobre controle E quem diria que os principais nomes da libertação dessa era seriam Sabo e Luffy No pré-timeskip Ambos estavam indefesos e sem poder fazer nada pra salvar seu irmão Ace E hoje são os maiores nomes de influência pro povo Que está se rebelando contra os seus governantes ciranos E é exatamente esse o caminho do Luffy durante toda a obra Dá pra se dizer que a vontade dele já foi passada E Sabo reacendeu esse desejo que também existe dentro dos revolucionários Mas é claro que o governo mundial deve estar preparado Para uma possível catástrofe no seu poder E com isso eles podem sim usar seus almirantes Que são os maiores nomes quando se fala de força pro governo mundial A sua nova arma que ameaçou até mesmo o Ziongol E até mesmo com a relação do próprio Inky Deve ter alguma carta na manga Ou algum poder muito grande nele próprio Mas por mais que eles tenham um possível plano pra tentar parar essa chama Ela não pode ser apagada e é impossível que seja apagada Já que agora se espalhou por todo mundo E é imparável em uma cena muito específica No começo desse vídeo falamos sobre os sentimentos Que vimos eles expressarem nesses últimos capítulos Mas o que mais defini isso que falamos agora É a reação deles à foto do Nika Nós nunca vimos uma reação assim Vinda desses velhos Que comandavam o mundo dentro do grande salão A única vez que chegou a ser parecido Foi quando eles mandaram que disparassem o Buster Cow em Ohara E foi justamente no momento que o nome do reino antigo seria revelado Então até essa foto do Nika É algo muito chocante pra eles E é realmente muito bom ver eles saindo dessa zona de conforto Já que eles estavam assim por muito tempo E eles sabem que essa foto do Nika vazada Representa aquilo que eles e seu líder mais temiam Com a foto do Nika revelada Mais pessoas vão reconhecer essa figura lendária E com esse sentimento de revolução Vão com certeza avançar numa investida final contra o governo mundial Obviamente o Ohara tá preparando a gente pra guerra final de One Piece E pode ser que ela seja contida assim como o Marineford Visto que ele pôs a nova base da marinha bem perto da Red Line Que é perto dos Terio Bates onde eles vivem Mas a gente não descarta a possibilidade E a gente gosta muito da ideia De que a guerra aconteça em vários pontos do mundo Seja uma rebelião completa no mundo inteiro E o centro, o foco dessa batalha seja na própria Marijoa E o mundo inteiro se rebele contra o governo e contra a marinha E isso realmente seria incrível Um evento de escala global E que faria Marineford parecer uma brincadeira de criança Como o próprio Oda falou sobre a guerra final em SBS passados E ainda sobre o rosto do Nika sendo revelado O Zuu poderia ser um desses personagens A reconhecer o guerreiro da libertação E com isso o Ohara introduziria uma trama nesse contexto Até porque se os Gorosei estavam com medo dessa foto vazar Significa que alguém pode reconhecer E a gente com certeza vai ver isso Até o momento não aconteceu Mas a gente vai ver isso O máximo que tivemos disso foi Shanks Olhando orgulhosamente pro cartaz do Luffy E logo se lembrando do roubo da Akuma no Mi Que ele fez ao governo mundial E em seguida lembrando-se do garoto Que ele conheceu na vila do East Blue Mas ainda sobre essa rebelião global No capítulo 1054 A Kainu fala o seguinte Vamos contra-atacar e acabar com todos eles E agora a pergunta que fica é Como o governo vai dar uma resposta A altura a tudo isso que está acontecendo com eles E aqui saímos um pouco da análise E entramos em teorias Primeiramente o próprio Gorosei Ao longo da série fica claro que os rankings do governo mundial São dados principalmente pelo poder Então por essa lógica seria razoável Supor que as pessoas que controlam a força militar mais forte de One Piece Estão no topo por causa da sua força Portanto é possível que eles sejam os mais fortes do governo mundial Eles definitivamente mostram sinais de serem lutadores Todos eles parecem intimidantes e tem cicatrizes Se eles fossem apenas figuras políticas vivendo em Mary Joyce Então seria muito pouco a chance deles serem sido colocados Em uma situação em que desse a eles cicatrizes permanentes Isso mostra que eles estavam em brigas e viram perigo Além disso o fato que eles estão completamente bem Em ficar sozinhos com Shanks Também pode ser um grande sinal disso Não há como eles ficarem sós com alguém que poderia matá-los facilmente E curiosamente para completar isso Um dos membros do Gorosei empunha uma Shodai Kitetsu E para ser capaz de controlar uma espada amaldiçoada Você precisaria ter uma força de vontade e haki muito alto E nós vimos muito bem isso ao longo de One Piece com o próprio Zoro E a segunda fonte de força do governo são os próprios marinheiros Mais especificamente os almirantes Que apesar de sim terem virado meme por um período de tempo E perdido um pouco do respeito da fandom E isso não é de agora se a gente parar para analisar Desde Marineford muitas pessoas já olhavam eles com uma certa desconfiança Um exemplo disso é a cena do Kizaru se rendendo para o braço direito do Shanks E o próprio Akaino apanhando para o Barba Branca que estava idoso e muito doente E é claro que entra vários argumentos aqui para justificar isso Mas não vamos entrar nesse aspecto Mas acontece que a gente sabe muito bem dos feitos dos almirantes E com certeza eles não devem ser subestimados Podem ter certeza que os almirantes como Toro Verde e Fujitora Não mostraram todo o seu potencial E o próprio Akaino está se encaminhando para ser um dos vilões finais do Luffy Junto com Barba Negra e Insama E o terceiro ponto que é o mais importante é a SSG A nova arma do governo mundial Se eles tiveram a coragem de desfazer os Shishibukais Que eram um dos pilares que mantinham o mundo controlado como eles queriam E além disso tentar capturá-los Significa que eles não estão tão desesperados assim Significa que eles estão extremamente confiantes O próprio Kaido fala disso no discurso no Banquete em Onigashima E para enfrentar essa nova arma ele se alia a Big Man para a conquista de One Piece E a pergunta que fica é O que seria essa arma? Quanto a isso a gente tem duas possibilidades muito boas A primeira seria um exército de gigantes Sobre isso temos um vídeo inteiro exclusivamente sobre essa teoria E recomendamos muito Mas resumidamente se baseia no desaparecimento do War Junior em Marineford A pessoa que tinha interesse pelo corpo é o Moria Que por sua vez foi apagado entre aspas por Doflamingo É capaz que o governo tenha entregue seu corpo para Vegapunk Em prol de seus estudos E ele tenha criado um exército de gigantes O governo viu que apenas um deles foi capaz de fazer E é claro que eles teriam interesse por mais deles Só que agora no comando deles E por isso Fujitora disse que está muito confiante com a SSG E mais uma vez a gente recomenda esse vídeo Porque aqui a gente falou muito superficialmente E a segunda possibilidade seria um grande número de dragões Com base no DNA de Kaido Vegapunk conseguiu reproduzir a Uo Uonomi A gente pensava por um tempo que teria sido uma falha E o mangá deixava isso claro Mas o tempo provou que não Talvez tenha sido mais um sucesso de Vegapunk Quando Momonosuke foi amadurecido E se tornou um dragão extremamente igual a Kaido E a gente se pergunta Onde é que está a falha do Vegapunk? Talvez se não fosse a própria Shinobu interferido E usado seus poderes Realmente a fruta não tivesse atingido seu potencial final Ou talvez era só esperar o próprio Momo crescer O ponto é Vegapunk já tinha feito experimentos com dragões em Punk Hazard E nós vimos isso desde lá E é bem possível que ele tenha aprimorado ainda mais seus estudos E criado finalmente a tropa de dragões para o governo mundial E galera, esse é o assunto que queremos trazer para vocês Para discutir um pouco aqui no canal Devido a toda essa discussão que os almirantes trouxeram recentemente para a obra E como o governo mundial poderia reverter essa situação Para dar aquele trabalho para o Luffy E trazer aquela sensação épica que a gente teve lá em Marineford E é com isso que encerramos esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram, deixa teu like Não se esquece de se inscrever aqui no canal Para aumentar nossa recompensa no YouTube Também comenta aí embaixo o que você achou E a sua teoria para esse vídeo Não se esquece de dar uma conferida na nossa descrição Com as nossas redes sociais O arroba canal supernovas lá no Instagram E no Discord do canal Que é muito divertido É muito movimentado Vocês vão curtir demais E é isso galera Valeu! Valeu galera! Valeu! 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 Valeu!